Deputado Carlos Jardim. Presidente, eu queria fazer apenas alguns esclarecimentos, porque tem muita distorção sendo feita por aí. A primeira, editoras, é que a PEC viria do governo, que a PEC é do presidente. A PEC não é do presidente, a PEC vem do Senado. Segundo, de que a bancada da bala, a sua base, estaria votando contra os policiais e os agentes de segurança pública e os servidores em geral. Mentira, mentira. Nós estamos votando contra os destaques, sim, porque são destaques que não guardam nenhuma prudência. Que são destaques que querem desidratar totalmente a PEC emergencial, de forma que não haja nem mesmo recursos para dar o auxílio emergencial. Nós estamos votando um destaque após o segundo turno, para que seja suprimido aquele dispositivo que proíbe promoções e progressões para os servidores públicos, e não só para aqueles agentes de segurança pública. Só para fazer esses esclarecimentos, porque tem muita gente de má fé por aí. Obrigado.